Eu disse shadow, babe, ah Tô te procurando desde ontem, ah Percorrendo o prédio, perco o voo Nessa long beat de out to go Muitos olhos me avistam no porto Nesse mundo eu já não sei quem sou Eu pedi uma beat, velho, tio Oh meu Deus, me cuida, onde eu vou? Eu planejando more love More love, I know love you more Vá dias, me foda em onde eu tô Dinheiro, vai embora, é só um porco Tudo é passageiro, eu compro noco É um epilisto, eu faço o voo Vê minha mãe sorrir, eu sorrindo o voo Racista na banca, tá com fogo Em pleno 2022, meus parceiros lá no topo Quero mais sucesso pra metrô Vê essa galera da B13 fazer o voo Eu disse shadow, beep, ah Tô te procurando desde ontem, ah Percorrendo o prédio, perco o voo Nessa long beat de out to go Muitos olhos me avistam no porto Nesse mundo eu já não sei quem sou Pede uma bitch, velho, tchupo Oh meu Deus, me cuida, onde eu vou? Eu planejando more love More love, I know love you more Vá dias, me foda em onde eu tô Dinheiro, vai embora, é só um porco Tudo é passageiro, eu compro noco É um epilisto, eu faço ovo Irmão em sorrio, sorrindo o voo Racista na banca, tá com fogo Em pleno 2022, meus parceiros lá no topo Quero mais sucesso pra metrô Vê essa galera da B13 fazer o voo Oh meu Deus, eu posso tentar Música Música A CIDADE NO BRASIL